E aí Como vocês estão vendo aí Maceió amanheceu embaixo d'água velho Agora tá melhor, agora são oito e meia A água já escoou tudo Mas há uma hora atrás Isso aqui tava tudo mudado Tudo cheio de água Vou ver se eu consigo atravessar aqui Antes dos carros virem ali Isso aqui é essa avenida aqui Eu tava do outro lado Tava lixo, pense em lixo Muito lixo Muito lixo mesmo Agora Eu vi um especialista falando Que A chuva Né A chuva Ela pode vir A acelerar Né O processo E afundamento das minas Né A chuva O fim de ano agora vem muita trovoada aqui em Maceió Desce muita água de lá do tabuleiro E essa água também vai Vai em grande quantidade Pra aquela região De onde fica as minas Muita água mesmo E sem contar que a Lagoa Mundau já tá Na beirada da mina e já tá entrando água Né O servimento tá entrando água E a água Essa acumula de água vai pra Lagoa E vai Parar na mina 18 Né E foi chuva Ontem choveu Hoje já choveu muito mais E A tendência é que as chuvas venham Aumentando aí A tendência é que essas chuvas venham Aumentando aí Aí resta a pergunta Até que ponto Essas chuvas fortes Vão Né Impactar Vão aumentar O colapso dessas minas Né E vamos ver o que as O que as autoridades Têm a dizer Bom dia a todos Bom dia a todos vocês aqui de Maceió Vocês que me acompanham de todas as partes Do Brasil e do mundo Um forte abraço a vocês